Roubar, se ele está metido nesse negócio, sem dúvida nenhuma, o que ele fez aqui foi uma provocação. Ele, inclusive, acusou o pessoal de roubar celulares, que é uma coisa grotesca. Esse tipo de pessoa não pode ser considerado como jornalista. Ele é tão jornalista quanto, sei lá, o Reinaldo Azevedo, esses direitistas aí que ficam inventando história para atacar os inimigos. Se a esquerda, sinceramente, repudia o jornalismo bolsonarista por causa das fake news, deixando claro que não é só o Bolsonaro que mente. A Globo mente muito mais do que o Bolsonaro. A Globo é, inclusive, mais profissional, mais hábil na mentira. Mas se todo mundo considera que isso é errado, ficar mentindo de maneira descarada, tem que repudiar a revista Fora, o Renato Rovai. Isso aí é um gabinete do ódio que está incrustado aí no meio da esquerda. E ele é ligado ao PSOL, ao Boulos. O Boulos já teve muitas atitudes ruins contra o PCO. Na época das manifestações, veio lá um desclassificado, um tal de Danilo Pássaro, que estava louquinho para ser eleito, porque eleição é um negócio no Brasil. O pessoal tem que desconfiar desses eleitos, eleitores, desses candidatos aí em todas as situações. E veio tentar agredir o PCO. Eu acho que isso tem que ser repudiado, tem que se exigir da imprensa que se diz progressista uma determinada conduta. Agora, que é uma provocação contra o PCO, não tenho dúvida. Por que eles fazem essa provocação contra o PCO? Porque o PCO tem defendido a candidatura do Lula, que é uma coisa, segundo se pensa na esquerda, na maior parte da esquerda, uma coisa muito importante, quer dizer, superar o governo Bolsonaro. O PCO foi o primeiro partido que levantou fora Bolsonaro. O PCO chamou o pessoal às ruas em primeiro lugar. Fez manifestações de rua. Defendeu a liberdade do Lula. Então, você pode ter divergências com o PCO, mas teria que ter um tratamento honesto, correto. Esse tratamento revela que aqui há más intenções, que há planos secretos aí que ninguém sabe quais são. Não vamos acreditar que um homem maduro, que tem um órgão de imprensa na internet, como Renato Rovai, está sendo guiado apenas por motivos de rancor pessoal, não é isso. Aí tem coisa e nós vamos descobrir o que é. Nós vamos denunciar esse cidadão. Já denunciamos aqui que o PDT armou esse negócio contra o PCO em Santa Catarina. Há muitas coisas contra o PCO. Por quê? Porque o PCO tem defendido sistematicamente o interesse popular. Também tem muita gente que nos defende, lógico, contra esses vigaristas, contra essas coisas desse gênero.